Vamos falar agora sobre educação. Com a metodologia diferenciada, a rede de ensino Agis tem transformado a vida de muitos estudantes em Sergipe e na Bahia. E na última semana foi inaugurado mais um campus, o de Jacobina. Nas novas instalações também funciona a Faculdade de Medicina. Centenas de estudantes do ensino médio foram conhecer as instalações do novo campus e participaram da Feira das Profissões, que ocorreu no novo e grande espaço de convivência da faculdade. Atualmente, a faculdade oferta oito cursos, entre eles Engenharia Civil, Administração, Pedagogia, Enfermagem e o mais disputado, o curso de Medicina. Nos estandes, alunos da Agis demonstraram na prática o que eles estudam no dia a dia. Como o nosso público é jovem, que a gente está tendo um público jovem hoje, é importante também demonstrar a eles, né? Na verdade, a gente está tentando se adequar a cada um que passa no estande. Então, assim, a faculdade está proporcionando para a gente um momento que é incrível, né? Sem palavras. Os estudantes do ensino médio ficaram encantados. Essa aluna já decidiu o curso que vai fazer. Depois de hoje, com certeza, a medicina. Os estandes muito explicativos, os alunos bastante interagindo mesmo, explicando muito bem. O curso de Medicina da Faculdade Agis tem uma metodologia com técnicas inovadoras de aprendizagem, a metodologia ativa. O tema foi discutido durante o Fórum Institucional de Metodologias Ativas na Formação da Saúde, com a participação de professores convidados de outras instituições. Quando a gente sai de uma educação baseada, centrada no professor, nas metodologias ativas, o aluno passa a ser central no processo de ensino-aprendizagem. Então, todas as estratégias de ensino-aprendizagem, as atividades educacionais, etc., são planejadas para que o aluno possa protagonizar esse processo de aprendizagem dele. Além da metodologia ativa, também foi discutido o papel do novo profissional de medicina, mais humanizado e com perfil de liderança empreendedora. Porque hoje, cada vez mais, se procura um profissional completo. Um profissional que seja além das bordas, além da parte técnica. Um profissional que entenda o outro, que conheça do outro. Um profissional que tem inteligência emocional para lidar com as diversas situações. Um profissional empreendedor, porque na saúde nós temos grandes dificuldades, grandes necessidades. O aluno da Agis, o aluno dessa faculdade, ele já cresce, ele já se desenvolve nesse novo patamar. A gente tem que formar um novo médico, um médico que vai acompanhar o que o mundo quer. O mundo do Uber, o mundo do agora, ele quer um médico também do agora. Ele quer um médico que traga qualidade sendo humano. A agenda acadêmica foi encerrada com um evento para toda a comunidade de Jacobina e região, com a palestra do renomado escritor doutor Augusto Cury. O Wilson, que é meu amigo, é um poeta da educação. Desenvolveu aqui em Jacobina uma faculdade que enche os olhos e enche-nos de orgulho, porque não apenas são espaços maravilhosos, mas também com uma pedagogia diferente para formar mentes brilhantes, ousados, empreendedores, capazes de liderarem não apenas o teatro da sua mente, mas serem grandes líderes no teatro brasileiro. Um ato solene marcou a inauguração do campus. Depois do corte da fita, todos puderam conhecer as novas e modernas instalações, momento de reconhecimento e homenagens. Quando eu canto, eu canto para essas pessoas e quando você que realiza as sessões, você realiza para elas também. Parabéns, eu acho que é uma instituição de grande porte, eu acho realmente que Jacobina merecia tudo isso. A festa de inauguração foi encerrada com shows para convidados e comunidade. Parabéns a todos da Faculdade de Águia que tem Lagarto, Paripiranga e outras cidades baianas.